Olá gente, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez chegando para juntos compartilhar mais uma mensagem do dia. Agradecendo a Deus pela vida e agradecendo a você pela atenção dedicada a este momento. Agradecendo a Deus por ter nos permitido este encontro novamente. Nossas mensagens do dia, todos os dias, são preparadas com carinho para você. E são disponibilizadas no Facebook, no Youtube, no Instagram, na COS TV e também através do WhatsApp para alguns contatos que a gente tem. Espero que esta mensagem chegue até você e ajude você a ter um dia melhor. Ajude você a ter um dia de paz e um dia produtivo também. Nossa mensagem de hoje está maravilhosa e ela diz assim, olha... Eu te amo. Eu te amo é uma das mais curtas sentenças que existe. E é também uma das mais significativas. Não importa a idade, muitas pessoas podem até se lembrar da primeira pessoa que romanticamente amou. Existem vários tipos de amor. Amor por irmão ou irmã. Amor por pais, cônjuge. Crianças, amigos, objetos, animais de estimação ou até mesmo por um estranho. Nos relacionamos com muitas pessoas a cada dia e todos os dias. Mas é somente em ocasião especial que damos uma parada e mostramos a alguém o quanto nós realmente o amamos. Um dos presentes mais preciosos que já dei à minha esposa me custou dois centavos de dólares. O presente, um pedaço de papel e um pouco de tinta. Embora não tinha custado muito dinheiro, o poema que escrevi mostrou a ela o meu amor e o meu carinho. Dê um tempo em sua agenda e apenas escreva uma pequena nota para as pessoas que significam alguma coisa, algo em sua vida. Mostrando para elas o quanto significam para você. Não deixe em qualquer lugar. Seja criativo e deixe em um lugar onde não esperariam encontrar. Eu deixei para minha esposa colado com durex no espelho do quarto. Uma nota dizendo aqui, vive uma das mais belas mulheres do mundo. Com uma seta apontando para o seu travesseiro. Presentes de coração não custa muito caro. Mas sem eles, você e as pessoas que você ama perdem muito. Então, pegue sua caneta e escreva. Escreva de coração. E o que você escrever, com certeza, terá um significado muito grande para quem você deseja ofertar esse presente. A tradução do texto é de Sérgio Barros. Foi tirado lá da página rivalseiro.com.br. Eu te amo. É uma das mais curtas sentenças que existe. Mas vale a pena amar, não é verdade? Espero que você esteja amando muito. Mas se não, se não tiver amando ninguém, que você possa estar amando você mesmo. Afinal de contas, sem amor próprio é impossível amar alguém. Pense nisso. Curta, comente e compartilhe. Mais uma mensagem feita com carinho para você. E Deus abençoe o seu dia, a sua semana, a sua vida, onde você estiver. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.